O Grupo Centro Doutoral do 5 de Julho tem como dirigente a Soraíbe, vai apresentar o O Grupo Centro Doutor do 5 de Julho tem como dirigente a Soraíbe, vai apresentar o O Grupo Centro Doutor do 5 de Julho tem como dirigente a Soraíbe, vai apresentar o O Grupo Centro Doutor do 5 de Julho tem como dirigente a Soraíbe, vai apresentar o O Grupo Centro Doutor do 5 de Julho tem como dirigente a Soraíbe, vai apresentar o Amém. A próxima apresentação, então, chama-se Ciclo Fox. 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 Ciclo Fox.